A senhora tem vontade de ser artista de cinema, hein? Meu filho, eu não sou nem americano pra ser artista. Meu filho, nunca ouviu falar em artista nacional, não? A Fox Filmes, a Natasha Filmes, os estúdios Mega e a Globo Filmes apresentam Lisbela e o Prisioneiro. A comédia romântica de Géo Arraios, o mesmo diretor de O Alto da Compadecida. Essa é a mocinha. Ela vai sofrer bem muito porque o amor do mocinho é cheio de problemas. Você já viu? Não, mas é sempre assim. Esse é o mocinho. Ele é namorador e nunca se apaixonou por ninguém até conhecer a mocinha. E Deus fez alguma coisa melhor que mulher e guardou só pra ele. Essa mulher aí também quer o mocinho, mas ele não quer nada com ela. Você deu sorte. Meu marido foi possível. A senhora não me disse que era casada. É, você não conhece ele, não é? Ele é tão famoso. Já sei, ele é artista. Não, ele é matador. Naura! Isso aí! Aqui onde estou? Estou eu, Fredênia. Mas tem uma voz de homem aqui dentro. Esse aí é o bandido. O bandido só quer saber de matar o mocinho ou de ficar com a mocinha ou as duas coisas. Está começando. Não gosto de ver ninguém morrer, triste. O senhor acha que um homem pode ser corno antes de casar? Pode acontecer. É o chamado corno precoce. Fugiu? Fugiu pra onde? Eu sei lá se fugiu, não se sabe pra onde. Está implícito. Fugiu? Não! Fugiu? Fugiu, se tome! Aí será impossível. Essa mulher deve estar com o corpo fechado. Agora vai começar a melhor parte. Quando o mocinho encontra a mocinha. Agora Que faço eu da vida sem você? Eu não disse que eles se beijavam no final. Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando me encontrar. Lisbela e o Prisioneiro O que você é 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 o